Vamos ver um pouco de algumas novidades na versão 16 para criar um chatbot. Chatbots são basicamente um tipo de interface de usuário conversacional. O usuário interage diretamente com o robô e está fortemente baseado em plataformas para o processamento de linguagem natural. Aqui você vê alguns exemplos. Dialogflow, WhatsApp Assistant, Request.ai, Luiz de Microsoft. No momento estamos trabalhando com Dialogflow e WhatsApp Assistant. E também estamos trabalhando para oferecer suporte a outras plataformas. Chatbot Generator permite criar uma solução, como lhes disse hoje, para Dialogflow e WhatsApp Assistant. Contudo, ele pode suportar qualquer tipo de solução para o processamento de linguagem natural. Daqui a pouco, vamos ver o que é realizado para esconder toda a complexidade existente. Será criado um modelo para fazer um chatbot. Vamos gerar esse objeto e teremos nosso chatbot em qualquer uma dessas plataformas. Além disso, é uma solução integrada no GeneXus, bem como podemos ter soluções híbridas. Ou seja, ter soluções não somente de chatbots que interagem por texto, mas também podemos devolver objetos com interfaces gráficas, tanto para consulta como para persistir os dados. Por exemplo, no site de uma universidade, que os estudantes possam consultar os resultados dos seus exames, as datas dos exames, bem como que eles possam se inscrever em um exame, por meio de um formulário. Em primeiro lugar, quero lhes falar sobre a arquitetura desta solução. Basicamente, temos três componentes. A user interface, o servidor onde os objetos são processados, e as soluções NLP, as plataformas NLP que nós estávamos falando. Na interface UI, temos o chatbot, local que o usuário digita uma mensagem. Essa mensagem é processada no servidor, os pacotes necessários são preparados de acordo com a solução NLP. Não precisamos nos preocupar com isso, porque os objetos são gerados automaticamente. Em seguida, esse request viaja para a solução NLP, e é aí que a solicitação do usuário é processada. A resposta é decidida, é enviada para o servidor novamente, e no servidor se decide o que será respondido ao usuário, segundo o modelo que foi definido em GeneXus. Depois disso, a resposta do usuário é enviada, que pode ser do tipo texto, ou pode ser uma resposta gráfica, uma WebPanel, uma OSD Panel, etc. Como trabalhamos com o chatbot generator na versão 16 ou versões anteriores, como na 15 ou na 12, inclusive, para o Web, e na 16 para o WebSD? Criamos no GeneXus um objeto novo chamado conversacional flows. Criamos este objeto, e podemos começar a projetar um chatbot em nosso modelo. Cabe destacar que o seu funcionamento é similar ao mecanismo de um Pater, no sentido que vamos aplicar o Pater, gerar este objeto, e o mecanismo é muito semelhante no sentido que os objetos são gerados dentro de nossa base de conhecimento, similar ao que acontece com o Pater WorkWith. Mas também são gerados componentes do lado da solução NLP. Como funciona? Como o mecanismo de um Pater? Cabe ressaltar que teremos os Pater Settings, clássicos, mas específicos para este caso, ou seja, para a chatbot generator. Em Pater Settings, se pode configurar as coisas genéricas a todas as instâncias, e as instâncias são os objetos conversacional flows sobre os quais falei. Então, como eu estava dizendo, o que vai ser gerado é, do lado do GeneXus, são os objetos necessários para o diálogo com o chatbot, e do lado do provedor, como pode ser visto aqui, será gerado um diálogo. Esta captura de tela é do OTSA System, mas também poderia ser feito em Dialogflow. Assim, do lado do provedor, será criado o diálogo necessário com todas as intenções e entidades que poderemos ter, ou seja, tudo que for necessário será criado no provedor de forma automática, sem termos que nos preocupar em fazer. Do lado do GeneXus, os objetos serão criados com toda a lógica para interagir com esse diálogo que foi criado do lado do provedor. Quais são os objetos que teremos na base de conhecimento ao aplicar o chatbot generator nessas instâncias, nesses objetos conversation flow? Vamos ver. Em primeiro lugar, teremos os recursos. Recursos são exemplos que nos permitem começar a trabalhar e ter nossos chatbots definidos, tanto para o web, quanto para o smart device. Os recursos estão em um módulo chamado Common Chatbots. Os objetos desse módulo, esses recursos, são atualizados em cada build. Se você quiser atualizá-los, você pode fazer por meio de uma propriedade. Justamente em Pattern Settings. A propriedade Keep Resources Update. Podemos dizer que sim, que esses recursos sempre sejam atualizados. Que não, que não queremos atualizar esses recursos. Que uma vez que eles forem importados, uma primeira vez, que não sejam mais alterados. Ou seja, que permaneçam dessa forma. Ou que sempre nos perguntem. Por que motivo não ia se querer importá-los? Porque é possível que esses recursos já tenham sido modificados e que eles não possam ser sobrescritos. Entretanto, o mais recomendável é fazer um Save As desses recursos e seguir trabalhando em paralelo com os meus objetos. E que esses recursos sejam atualizados se houver uma melhoria. Ficou alguma dúvida? Vocês entendem ou estou falando muito rápido? Sim, entendem? Eu irei falar sobre alguns dos recursos. Um par de recursos importantes se referem às tabelas. São duas tabelas que serão criadas na sua base de conhecimento da aplicação. GX ChatMessager e GX ChatUser. A tabela GX ChatMessager contém a mensagem, a metadata, enfim, referência do usuário, informações necessárias relacionadas com a conversação. Ou seja, com o chat. GX ChatUser contém o usuário e o device ID. Essas tabelas, PenelsSD, a PenelsChatSD, é um dos recursos que temos para representar ChatBoot em SD ao trabalhar offline. Essas tabelas permanecem no dispositivo, para que o usuário possa ver a conversa se estiver offline. Em CarMine e CarMineSD estão as classes, que são para dar estilo, para dar estética, aos recursos dos quais eu falei. A PenelWeb e a PenelSD, que são exemplos de chatbots. E esses são os objetos dos quais eu falei e que iremos ver mais adiante. Esta tela corresponde à captura da PenelChatWeb, que é um exemplo que será visto nos exercícios práticos. Basicamente, é uma tela que mostra a mensagem e os componentes dentro de um grid, que nos permitem mostrar componentes gráficos da nossa conversa. Esse é um dos recursos, e como eu falei, os recursos podem ser editados e alterados conforme desejado. Depois, temos os objetos gerados. Esses objetos sempre são gerados, toda vez que se gera uma instância. Esses objetos não devem ser alterados, pois as mudanças seriam perdidas. Os objetos gerados ficam em um módulo abaixo, que leva o nome da minha instância, o nome do chatbot, do Conversational Flow. Em particular, existe um par de objetos que levam o nome da minha instância, seguido por WebUI ou SDUI, que chama a tela Web ou a tela SD, segundo o corresponda. Esse é o módulo dos meus recursos. Se chama o objeto para chat web ou SD, passando como parâmetro o provedor e o nome da instância. Digo isso porque, posteriormente, vocês podem querer chamar esse objeto, esse recurso, de outra forma. Por exemplo, como se fosse um componente, precisando levar em conta com quais parâmetros ele deve ser chamado. Falamos dos recursos, falamos dos objetos, que são gerados, e outro componente que está incorporado na KB é o módulo externo, que contém tudo o que foi relacionado com a interação com objetos, com a lógica, que permite conversar com o chatbot. Contudo, são expostos alguns métodos interessantes, e quero lhes contar esse, SEND Entity Values. Esse método é interessante se você quiser atualizar as entidades dentro do provedor. Vamos ver o que é uma entidade. Basicamente, uma entidade é informação adicional, que permite ao provedor identificar a intenção do usuário. São grupos de valores com sinônimos, e esta informação está dentro do provedor. Por meio deste método, podemos enviar ao provedor valores e sinônimos de uma determinada entidade. Bem, então, como criamos um chatbot usando GeneXus? Eu estava ensinando um par de conceitos, que são entidades, intenções e outros contextos. Agora, eu vou comentar ao que me refiro com cada uma dessas coisas. A intenção é o objetivo do usuário no momento de realizar a consulta. Por exemplo, se eu quisesse saber mais informações referentes às atividades em uma cidade, essa seria a intenção. Entidade são informações adicionais que permitem ao provedor identificar a intenção do usuário. Ou seja, fornece mais informações, informações extras, para identificar essa intenção. Por exemplo, neste caso, o usuário quer obter informações sobre atividades, mas elas têm que ser ao ar livre. Portanto, a entidade é um grupo de valores, e cada valor pode ter qualquer sinônimo. Neste caso, pode ser o tipo de atividade. As atividades podem ser culturais, artísticas, educacionais, etc. E cada um desses valores terá sinônimos. Esta informação está no provedor. Outro conceito é o de contexto. Toda conversa tem um contexto. Quando eu falo com uma pessoa, no momento de falar, ou em um minuto depois de você começar a falar, não precisa ser de muito. As duas pessoas envolvidas na conversa já sabem do que se trata, e entendem o que estão falando. E isso também acontece com a conversa com o robô. O contexto precisa ser mantido. O robô não deve perguntar N vezes a mesma coisa para o usuário. Neste caso, pode ser uma cidade. Um exemplo, se é de cidade que eles estão falando, o Bolt não vai perguntar de quais cidades eles estão falando. Com esses três conceitos, nós já podemos criar nosso chat Bolt. O que teremos que fazer? Em primeiro lugar, é perguntar a nós mesmos quais são as intenções que o chat Bolt irá cobrir. Por exemplo, se é um serviço ao cidadão, pode cobrir as intenções de fazer uma reclamação por um problema de trânsito, fazer uma consulta sobre refinanciar uma dívida, sobre como obter informação sobre certa atividade, como recadastrar uma licença, ou seja, todas as intenções. Cabe ressaltar que essas intenções serão interpretadas pelo provedor, com um certo nível de confiança. Agora, eu irei lhes mostrar um vídeo, que depois será visto na parte prática. Qual é o nível de confiança? Isso é aprendizado de máquina. É um processamento de linguagem natural. Então, até certo ponto, as coisas são interpretadas, mas não é matemática. Ou seja, quanto maior o nível de confiança, maior a probabilidade de você poder dizer a intenção do usuário. Como de perguntar sobre as atividades culturais ou atividades artísticas. Não é matemática pura, e sim processamento de linguagem natural. Neste caso, observem que aqui no chatbot, nós nos cumprimentamos. E a primeira coisa que o chatbot diz é, eu sei responder sobre três coisas. Eu sei responder uma pergunta que você fizer, marcar uma entrevista, e eu sei realizar uma reclamação. O chatbot irá falar sobre uma quantidade limitada de coisas. E é bom que seja esclarecido e dizer ao usuário do que o chatbot irá falar. O usuário diz, eu quero fazer uma consulta. E o bolt diz, bem, eu posso responder em relação às atividades e processos administrativos. Isto, evidentemente, são entidades. Ou seja, atividades e processos administrativos são dois valores de uma entidade que o bolt sabe responder ao usuário. Esses valores, esses sinônimos, estão no provedor. Por exemplo, o usuário diz, bem, eu quero falar sobre atividades. Ou, quero falar sobre os processos administrativos. O importante é que me diga um desses valores, ou algum dos sinônimos desses valores. Para que nós possamos nos entender, sabermos do que se trata. Agora o usuário diz, about activities, tanks. E a partir daí, o valor é inferior no provedor. E se infere que o usuário deseja perguntar sobre as atividades. Então o bolt pergunta, de atividades? Mas de que tipo de atividades? Culturais, artísticas ou sobre a natureza? Então, essa é outra entidade com três valores. E cada um dos valores terá seus sinônimos. O usuário pode colocar um dos sinônimos. E é interpretado, é entendido. Depois veremos como as entidades são definidas no provedor. Uma vez que a intenção foi entendida, com um nível de confiança adequado. As respostas a essa intenção são devolvidas ao usuário. A resposta a intenção é uma tela, na qual é mostrada todas as atividades que o usuário deseja ver. Até agora, cumprimos com uma intenção. Agora veremos a seguinte, na qual o usuário pode selecionar uma dessas atividades. Por exemplo, seleciona Jardim Botânico. E o Bolt interpreta que o usuário quer fazer uma visita guiada, pois foi modelado dessa forma. E o Bolt pergunta, quando você gostaria de ir? E o usuário diz, Tomorrow, 5 p.m. E tudo bem, a visita guiada é agendada. Neste caso, dados foram registrados. No outro, realizamos uma consulta. Como realizamos tudo isso? Temos um novo objeto no GeneXus, Conversational Flows, que representa nosso Bolt, nosso chat Bolt. Parece uma árvore. E cada um dos fluxos, ou seja, cada um dos nós do Flow, é uma intenção no provedor. Por exemplo, no caso dos serviços ao cidadão, vou fazer um fluxo para cumprimentar, um fluxo para fazer uma reclamação, outro para problemas de saneamento, outro para boterem informações referentes a atividades, ao ar livre, ou o que seja. Todas essas intenções são fluxos dentro do meu chat Bolt. Dentro desta representação, do fluxo da minha conversa. Cabe destacar que quando for gerado este objeto, essas intenções serão criadas automaticamente no provedor. Agora, voltando à sua pergunta. Eu tenho que ajudar o provedor a entender a intenção, porque existem mil formas de perguntar sobre atividades da cidade. Talvez não de mil maneiras, mil formas, mas pelo menos de algumas formas. Dessa forma, eu tenho que ensinar, treinar o provedor, para que ele possa identificar exatamente as intenções que foram definidas. Realizado por meio desta propriedade, Trigger Messenger. No nível do Nodo Flow, tenho essa propriedade Trigger Messenger. Local que é informado, as possíveis formas que um usuário pode perguntar. Sobre como obter informações, sobre as atividades, descobrir informações de lazer, de eventos sociais e assim por diante. Esta informação é retirada dos logs e do que se vai aprendendo. São as informações que foram idealizadas pelo desenvolvedor. Informações aprendidas com análise. Ou até mesmo retiradas de algum projeto piloto, com alguns logs e aprendidas. Das formas que o usuário perguntou algo, por exemplo, e até falhou. É um processo de treinamento. E como qualquer processo de aprendizado de máquina, envolve um processo forte de treinamento. Obviamente, não temos que ser exaustivos em todas as formas que essas informações sejam ditas. Devido que, como está por baixo o processamento de linguagem natural, tudo que estiver com uma semântica equivalente a qualquer uma dessas questões, trará o mesmo resultado. Quando você diz que está aprendendo essas questões, isso significa que eu terei que gerar novamente a KB, ou posso fazê-lo online, à medida que são incorporadas. Hoje, trabalhamos exclusivamente no GeneXus. Assim. Mas, quando adicionamos mensagens de gatilhos, tudo o que você precisa fazer é salvar. Quando você salva a instância, você tem um JSON com a parte nova que foi incorporada. viaja ao provedor Watson ou Dialogflow e adiciona a nível das intenções. E adicionada a nível das intenções. Neste exemplo, o Watson Assistant. Hoje é unidiracional. Está a KB para o provedor. Esta é uma maneira de adicionar. E se você tiver que eliminar, por que está inferindo algo que está incorreto? Sim, pode ser eliminado. O importante é que é unilateral, não é bidirecional no momento. Nós estamos vendo como isso pode ser melhorado para o futuro. Mas as alterações realizadas nos modelos são impactadas no provedor. Pelas dúvidas, eu reitero. Se você alterar as mensagens de gatilho, ao salvar, você salva o que está na instância. Desta forma, o que estiver definido no GeneXus é obrigatório, é mandatório. A única coisa que não está sincronizada são os valores definidos nas entidades. Mas se você eliminar uma mensagem de gatilho de um flow, esse texto não permanecerá como um exemplo dessa intenção no provedor. Eu não sei se foi claro o suficiente. Eu realizei alguns testes e vi que o GeneXus está sempre gerando objeto em inglês, mas não descobri como alterar isso. Por default, estamos sempre gerando objeto em inglês. Mas temos que adicionar uma propriedade para que uma linguagem possa ser definida. É algo que vamos arrumar. Vamos incluir outros idiomas e não será apenas em inglês. Seguimos com um exemplo. Quando o usuário disse que ele queria realizar certas atividades, lembrem que o robô respondeu. Bem, eu posso falar sobre cultura, artes ou atividades ao ar livre. Dissemos que era uma entidade, uma entidade em Watson Assistant. Poderia ser em Dialog Flow ou outro provedor qualquer. Isto é criado automaticamente. As entidades com os seus valores e os seus sinônimos. E por meio deste método, Send the Entity Values, os valores dessas entidades no provedor podem ser carregados. Agora, seguindo com o fluxo. Como eu fiz para perguntar ao usuário o que eu realmente quero? Como eu lhe perguntei? Bem, nós temos um User Printer, uma entrada de usuário em nosso fluxo. E nós temos uma propriedade, AskMessagers. Nesta propriedade, AskMessagers, informamos qual a pergunta que será realizada ao usuário. Para quê? Para que ele responda. De modo que o Bolt realizará as perguntas para que o usuário responda. Em particular, este User Printer tem a propriedade MatchWithEntity. Quando o valor for true, significa que o que o usuário disser será extraído do valor de uma entidade. De qual entidade? Desta. Daquela que está especificada na propriedade Entity. Se o usuário errar e não informar nada relacionado com esta entidade, podemos gerenciar este ponto por meio da propriedade TryLimit, que é a quantidade de vezes que eu irei dizer ao usuário não, não entendi, sem responder sobre cultura, arte e natureza. Isto será respondido duas vezes, porque foi definido o limite de dois na propriedade. E na propriedade UmErrorMessager tem justamente a mensagem daquilo que o Bolt sabe responder. Não, referente a isso, eu não irei responder. Eu sei responder somente sobre isso, isso e isso, essas coisas. Observem que aqui diz, eu não sei se vocês podem ver, aqui diz Username, a variável Username. Isto porque a variável Username está no contexto, porque se em algum momento eu falei com o usuário, eu sei o seu nome. Por isso, eu digo o nome da pessoa e eu não sei lhe responder sobre About, a variável GX User Input. GX User Input também está no contexto, e é o que o usuário acaba de dizer. O usuário diz, eu quero fazer atividades com bicicleta. E eu digo, eu não entendo. Eu digo, Pedro, eu não sei sobre atividades de bicicleta. Por quê? Porque não está entre os valores da entidade. Ficou claro? Quando o valor é instanciado, quando o valor da entidade é entendido, esta variável fica instanciada. Eu irei precisar disto mais tarde. Obviamente, porque depois eu terei que realizar filtros. Eu terei que executar um objeto que me forneça as atividades que estiverem disponíveis, de acordo com este filtro, e isto é algo que fica salvo para mim, como desenhador, programador deste modelo. A propriedade On Error Messagers pode gerar não apenas uma mensagem, mas sim várias, ou seja, uma lista de mensagens. Neste caso, como ele seleciona uma ou outra, como a mensagem de erro é escolhida, O que ele fará, na verdade, é de forma aleatória. Não é de uma forma sequencial. Ele apenas tira um dessa coleção. Em tempo real, ele sempre tira uma mensagem diferente. Algo que soe mais inteligente, para que não se pareça com um robô. Então, como eu estava dizendo, o que vai acontecer com a resposta? Eu já sei o que o usuário quer. Eu vou procurar por uma resposta. Para a resposta, o que eu irei fazer é executar, se executa de forma automática, um objeto, que está configurado na propriedade Conversational Object. Neste caso, poderia ser um procedimento. Temos aqui um Data Provider, que vai receber como parâmetro o tipo de atividade que o usuário quer realizar. E eu procuro todas as atividades filtradas por esse valor. Importante, quando nós atribuímos a propriedade Conversational Object, automaticamente é inferido no meu fluxo tudo o que for relacionado aos inputs desse Data Provider, desse objeto, e o output desse Data Provider. Ou seja, originalmente eu teria um fluxo assim, como este, vazio. Atribuí a propriedade Conversational Object com o Data Provider. Esse Data Provider recebe como parâmetro o tipo de atividade e a saída é uma coleção. Desta forma, automaticamente no fluxo, eu tenho, ou melhor, infere-se a entrada e a saída. Por que eu preciso disso tudo? porque eu tenho a possibilidade de gerar de forma automática um objeto. Um objeto com essa informação. Para quê? Para a resposta. Um componente será gerado, neste caso, uma tela SD, com esta informação. Com esta informação que está no meu modelo. Basicamente, o que esse objeto irá fazer é chamar o meu Data Provider. E o que tem na tela? A tela tem os parâmetros de saída do Data Provider, que devido ser uma coleção, é um grid. Um grid com todas as atividades disponíveis filtradas justamente com o que o usuário deseja fazer. Não existe obrigação de ser utilizada a tela que foi gerada automaticamente. Também é possível utilizar uma tela que eu tenha criado. Depois de criar o meu modelo, como se realiza o impacto? Como se gera esse modelo? Quando salvamos a instância, como eu acabei de comentar, ao salvarmos a instância, se impacta. O meu modelo é impactado no provedor, mas você também pode forçar o impacto com a opção Sincronize Chatbot. Ou seja, clicar com o botão direito do mouse sob a instância, Sincronize Chatbot e o modelo é impactado no provedor. Temos a opção Generate Chatbot, onde o build também é realizado quando necessário. O que faz é gerar todos os objetos da minha KB. Todos os objetos gerados que eu falei hoje. Esses objetos são gerados na opção Generate Chatbot. Outro exemplo que estávamos vendo hoje se refere ao agendamento de uma visita guiada. Apesar de ser igual a outro exemplo, me pareceu importante trazê-los para vocês por dois motivos. Um deles é devido não ser necessário solicitar a atividade ao usuário, porque a atividade está implícita, está no contexto. Já conversamos sobre atividades, ou seja, já se sabe qual é a atividade no momento que se quiser agendar a visita guiada. Obviamente, a atividade que estivermos falando. E isso é importante, justamente pelo que falamos de parecer uma conversa com uma pessoa. E User Input é a data. Vocês lembram que quando nos perguntamos ao usuário para quando ele queria agendar, o usuário disse Tomorrow 5 p.m. E tudo isso é interpretável. Por quê? Porque foi definido como uma entidade de sistema dentro do provedor. E é o provedor que interpreta essa expressão. Que seja amanhã, hoje, não à tarde. Alguma data ou qualquer expressão que pode se referir a uma data. E o objeto conversacional. Neste caso, é um procedimento. Simplesmente, o objeto conversacional pode ser qualquer tipo de objeto GeneXus. Os fluxos podem ser resumidos na intenção. Pode ocorrer que em algum caso o fluxo por si só não se resolva, sendo necessário redirecionar para outro fluxo. Por exemplo, pode-se querer realizar uma reclamação e segundo tipo de reclamação, pode-se requerer diferentes tipos de informação ao usuário. Se for uma reclamação referente a saneamento, pode-se querer perguntar aonde é o problema de saneamento. Neste caso, o que se faz é, dentro do fluxo, eu tenho User Input, que é o tipo de reclamação e tenho uma condição para esse User Input. E simplesmente, eu digo, se o tipo da reclamação, se for saneamento, eu irei redirecionar. Eu faço um redirect ao fluxo, que nesse caso se chama Green Place Screen. E eu apenas peço informação pertinente ao saneamento. Peço a identificação e onde ocorreu o problema, etc. Agora, é importante que o usuário possa ir diretamente até aqui. Ou seja, o usuário possa diretamente dizer, ao invés de fazer uma reclamação, eu quero fazer uma reclamação por um problema de saneamento. Neste caso, diretamente ao intente que é reconhecido. É o intente da reclamação por saneamento. Não tendo que escolher dados, entrar necessariamente pelo primeiro. Referindo-se a este caso, sou fulano e quero fazer uma reclamação sobre um problema de saneamento. se interpreta e entra diretamente no filtro correspondente. Observem aqui algo importante. O usuário já disse quem era. Então, para que se pareça um humano, eu não posso perguntar novamente quem é, porque ele já me disse quem era no início. Então, este identification, este user input, possui um match with entity. Portanto, existe uma entidade no provedor que possui todos os usuários registrados. Eu já sei quem é, por isso, eu não irei perguntar novamente. Já ficou instanciado no user identification deste usuário. Este aqui. E eu não limpei o contexto. Guardei o user identification, porque de repente, se o usuário fizer outra reclamação, ou o que for, eu não terei que pedir novamente. bem, como nós não temos muito tempo sobrando, vamos ver brevemente qual é o contexto que é utilizado a nível de user input. Tudo que for em user input pode ficar persistido no contexto, para que não seja solicitado novamente. Isso é realizado por meio da propriedade clean context value. Se eu não limpar o contexto, o valor fica na minha seção. Além disso, temos no contexto GX User Input, que é o que o usuário me acaba de falar. É interessante poder repetir o que ele disse, para que a conversa se pareça mais humana. lhes conto de forma breve que dentro de GeneXus tem um trial live, um pouco para variar e para ver como o provedor responde. Vamos direto contra o provedor ao realizar determinada pergunta. Podemos ver que ele não vai executar objetos, SD ou web. Mas ao menos nos colocará do lado que está dando a resposta do provedor. E assim, temos mais contexto do que está acontecendo. É muito útil. Uma consulta. Existe alguma forma de configurar o contexto antes de iniciar a minha aplicação? Saber quem é? Sim, podemos gravar o contexto, mas não o incorporamos. Hoje pode ser realizado manualmente. Podemos adicionar métodos à API para alterá-la mais facilmente. No uso, quero complementar uma coisa a mais. Ou você quer perguntar algo mais? Não, apenas o tema de idioma e como resolver uma aplicação do evento. A aplicação do evento está totalmente em inglês e utilizando as traduções em tempo real. O GeneXus não está aí. É um módulo novo que temos e o que foi realizado. Vou colocar todas as mensagens em inglês. Desta forma, temos muito mais confiança, muito mais certeza ao responder e depois traduzimos de volta. Agora, a outra coisa que eu queria mencionar é que hoje quando você perguntou quando se adiciona um novo exemplo, o que ocorre é que além de sincronizar, salva algo que queremos adicionar a esta API em tempo de execução. Podemos adicionar estes exemplos. Então, você pode ter sua própria tela e assim essa mensagem pode ir para esta intenção e pode solucionar sem ter que ir ao GeneXus. Vamos supor que eu estou fazendo um chatbot para um supermercado e escolhemos uma entidade chamada produtos e tenho milhares de produtos. É razoável fazer isso quando temos um volume grande de dados? E se vocês realizaram testes com chatbots nessa quantidade, quantas entidades um chatbot suportaria? Esta é uma questão bem complicada na realidade porque justamente não parece ser a melhor prática colocar mil, dois mil na mesma entidade. É uma questão de treinamento. Tem que ser verificado em cada modelo qual a maneira de resolvê-lo. em outro caso me perguntaram em um caso mais extremo eu tenho um milhão de usuários. O que eu faço? Nesse sentido a melhor forma é resolver por parâmetros. Neste caso de produtos ainda existem situações que você pode ter dez produtos que são chamados praticamente da mesma forma e haverá confusão. Precisa ser verificado neste caso o que deve ser realizado. Vocês estão pensando em ter editor de chatbot por fora do GeneXus? Por exemplo, como existe hoje com os temas e tema de traduções. Por hora não. Outra questão entre os provedores existe algum mais recomendado que possua mais funcionalidades? Eu vi alguns documentos que dizem válidos somente para o Watson. Não o Watson Assistem e Dialogflow e é isso não temos preferência por um ou por outro estamos avançando nesse tema. Existem mais funcionalidades em um ou outro? Não. O que pode ocorrer é que em algum caso em particular não forneça o tema de condicionais. O Watson possui e Dialogflow não. Mas você também pode resolver isso utilizando o Dialogflow. Sempre você vai acabar escolhendo se baseando em seu ambiente. Se você estiver trabalhando com IBM seguramente vai escolher o Watson Assistant. Na realidade o que lhe convém é testar e ver o que funciona melhor. Justamente uma das coisas que lhe permite isso é porque você tem tudo definido em sua instância por exemplo em Dialogflow alterar uma propriedade e não é necessário alterar nada mais em Watson. Não precisa trocar nada basta testar e ver o que lhe funciona melhor. Você tem as ferramentas para que você possa definir qual a melhor plataforma em seu caso. Uma última pergunta quando se quer fazer um processo ser humano como se faz para que depois que o chat é aberto uma pessoa retorne a uma conversa? Hoje nós temos que fazer manualmente contudo pode ser realizado. No caso de muitos erros estarem ocorrendo ou no caso que a intenção seja de falar com uma pessoa você colocaria o controle lá e diria bem agora você não mande mais mensagem ao Bolt mande uma mensagem a uma tabela do que se está falando com uma pessoa e mediante tudo que se explicou da evolução se notifica um lado ou outro para que a mensagem seja atualizada nos dois lados. Então hoje pode ser realizado de forma manual não temos uma opção disponível mas vamos ver um pouco desse tema porque é interessante tê-lo.